Bom dia, queridos alunos do primeiro ano. Vamos aqui a mais um exercício de revisão. Esse agora tratando de função modular. O pronunciado é o seguinte. Considere que a avenida que liga o centro de Santa Maria ao centro de Camobí tem 12 quilômetros, onde o marco zero é em Santa Maria e o marco 12 em Camobí. Há uma pista de kart nessa mesma avenida a uma distância de 8 quilômetros de Santa Maria. Em um dado momento, um aluno do primeiro ano do prédio militar de Santa Maria percorreu X quilômetros nessa estrada que liga Santa Maria a Camobí e resolve brincar na pista de kart. A distância do aluno à pista de kart é de 2 quilômetros. Com isso, quais as equações representam as possíveis distâncias X em quilômetros do aluno à cidade de Santa Maria? Então, vamos à solução do problema. Bem, inicialmente, vamos aqui numa reta numérica marcar os diversos dados que o problema me oferece. Então, eu tenho aqui Santa Maria no marco zero e Camobí 12 quilômetros depois. E eu tenho aqui a pista de kart também, fica a 8 quilômetros de Santa Maria. É o que o anunciado me diz. E agora ele fala que um aluno do colégio, ele veio nessa pista aqui e percorreu essa pista para ir brincar na pista de kart. Só que ele fala para mim que a distância do aluno à pista de kart é 2 quilômetros. Então, está aqui. Aqui está a pista de kart, é 8 quilômetros. O aluno pode estar ou 2 quilômetros à frente, que eu chamei de ponto B, ou 2 quilômetros atrás, que eu chamei de ponto A. Então, quando eu quero verificar a distância, o que eu vou empregar aqui é equação modular. Está ok? Então, como é que eu vou pensar nesse exercício aqui? Eu sei que a distância onde o aluno está até a pista de kart é 2 quilômetros. E esse marco aqui da pista de kart é 8. Perfeito? Então, com isso, eu posso representar essa distância do meu aluno até a minha Santa Maria como ou o ponto B menos 8 quilômetros, igual a 2 quilômetros, ou 8 quilômetros menos o ponto A, onde está o meu aluno aqui, onde está o meu aluno, igual a 2 quilômetros. Ou seja, eu chamando de x a posição do meu aluno, pode ser x menos 8, modo de x menos 8, igual a 2, ou modo de 8 menos x, então o ponto A é igual a 2. Então, essas duas equações é que representam a distância do meu aluno ao meu marco inicial. Perfeito? Então, perceba. Então, tanto posso usar essa fórmula de cima aqui para achar a distância à Santa Maria, como a fórmula de baixo. modo de x menos 8, igual a 2, ou modo de 8 menos x, igual a 2. E assim a gente encerra esse exercício de equação modular.